Os exames que os médicos ou que os homens irão realizar basicamente são os mesmos das mulheres. Então, hemograma, glicemia, HIV, VDRL, as hepatites B e C. E, além disso, se o casal tem uma dificuldade para conseguir ter filhos, ter algum problema de infertilidade, é importante que, antes de fazer qualquer investigação na mulher, que o marido faça um espermograma para ver se ele tem condições de ser pai.